Olha, a caixa de correio aqui do AutoPapo apareceu cheia. Como é que é, Charlinho? Nosso produtor está chamando atenção, não tem mais caixa de correio aqui, enche a caixa de e-mails, que seja. E a maioria das perguntas se refere ao quê? Como é que vai ficar o meu Ford K, ou Fiesta, ou EcoSport, agora que a fábrica da Ford está fechada? Nenhum problema. O carro vai desvalorizar? É a primeira pergunta. A segunda, quem vai dar manutenção no meu Ford? Então, em primeiro lugar, desvalorizar vai, mas não porque a Ford está fechando suas fábricas no Brasil. Qualquer carro que sai de linha, porque envelheceu, que vem um modelo novo para substituí-lo, perde mesmo o valor de mercado. Isso é normal, isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Não precisa de fechar a fábrica para isso, é só mudar a geração de um modelo. Em segundo lugar, a manutenção. Como é que fica? Ora, a a concessionária hoje dá manutenção nos seus Ford, não é? Mas ela não vai fechar as portas. Ela vai continuar vendendo carros importados ao invés de produzidos no Brasil. E a sua seção de manutenção, oficina vai continuar normalmente. Não só as oficinas da rede autorizada, como também as oficinas empresas independentes, que muita gente usa. Os mecânicos vão continuar dando manutenção no seu Ford. Ah, mas tem o problema da peça de reposição. Isso poderia mesmo ser um problema, mas você está se esquecendo que a fábrica aqui no Brasil é chamada de montadora, sabe por quê? A maioria das peças colocadas no automóvel, da Ford ou de qualquer outra marca, não é produzida por ela. A fábrica que encomenda de dezenas de fábricas de autopeças, fornecedoras, outras empresas, às vezes até importa, as peças para montar no seu carro. Então, se a fábrica da Ford para de produzir, problema nenhum. As fornecedoras vão continuar fornecendo para Ford, para as concessionárias, para as lojas de peças. Isso não é dificuldade para ninguém. Então, eu tenho certeza que se você hoje tem um Ford, K, Fiesta, EcoSport, qualquer um, manutenção não será problema, embora cuidado com aqueles que dizem, é obrigado a manter peças em estoque mesmo dos carros que deixaram de ser produzidos ou importados por oito anos. Essa lei não existe. Isso é conversa para boi dormir, o código do consumidor fala outra coisa. Mas existe uma outra lei que se chama da procura e da oferta. Enquanto tiver gente querendo comprar peças dos carros Ford, haverá sempre alguém querendo vendê-las. Gostou desse vídeo? Achou interessante essa informação? Então, assina no YouTube, cutuca o sininho para continuar recebendo as notificações e ver os nossos vídeos.